Olá pessoal, vamos aqui mais um boss que apaguei-mos a combater e que também ultrapassou a Vigaria Amélia, o boss aqui no Bloodborne. Pessoal, espero que gostem pessoal, daqui é tudo e K-Games Off e assistam mais gameplays aqui do canal do K-Games e mais um boss aqui do K-Games Assassinar. Pessoal, daqui é tudo e fui! Espero que gostem. Pessoal, daqui é tudo e pronto. Pessoal, daqui é tudo e pronto. Pessoal, daqui é tudo e pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?